Olá, esta é a edição do Mundial Telenotícias para o YouTube, comigo Raquel Caldas. Lembrando que basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da sua tela e vai ser redirecionado para a nossa plataforma da Mundial Telenotícias e ter acesso a muito mais informações. Vamos às notícias. A Ucrânia procura a OTAN depois do avanço de tropas russas em áreas de fronteira. A região é ocupada por separatistas apoiados pelo Kremlin. A tensão aumentou na fronteira leste da Ucrânia depois do deslocamento maciço de tropas russas para regiões que querem se tornar independentes. As disputas ficaram mais acirradas depois de 2014, quando o governo ucraniano, simpático a Moscou, foi tomado por opositores. Naquele ano, o governo Putin anexou a Crimea, habitada por maioria étnica russa, e agora acena com a possibilidade de fazer o mesmo na região de Donbass. Nela ficam as províncias de Donetskai e Lugansk, já dominadas por separatistas alinhados à Rússia. A situação de guerra iminente levou o presidente ucraniano a procurar ajuda da OTAN, aliança militar criada para combater os interesses soviéticos depois da Segunda Guerra Mundial. O líder ucraniano considera que o ingresso na organização seria a única forma de conter a ofensiva russa na região. Os Estados Unidos e a União Europeia já condenaram o avanço russo para a fronteira e prometeram ajudar a Ucrânia. A Rússia diz que não se preocupa com as ameaças e que não vai permitir que a OTAN atue na Ucrânia, considerada estratégica em termos militares e como rota para exportação de gás e petróleo. O Irã e os Estados Unidos disseram que vão manter conversações indiretas em Viena. A discussão faz parte de negociações mais amplas para reviver o acordo nuclear de 2015 entre Teherã e potências globais. Teherã descartou discussões bilaterais cara a cara, mas a presença do Irã e dos Estados Unidos na capital austríaca é um passo nos esforços para fazer com que todos os lados voltem ao cumprimento com o acordo. Segundo o alto funcionário da União Europeia, o objetivo é chegar a um acordo em dois meses. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se retirou do pacto nuclear em 2018 e impôs sanções ao Irã, levando a violar algumas das restrições nucleares do acordo. O sucessor, Joe Biden, quer reviver o acordo, mas o Washington e Teherã estão em um impasse sobre quem deve dar o primeiro passo. Sob o acordo de 2015, as sanções dos Estados Unidos e outras sanções econômicas a Teherã foram removidas em troca de restrições ao programa nuclear do Irã para dificultar o desenvolvimento de uma arma nuclear. Teherã nega essa intenção. Na Rússia, a doutora Anastasia Vasilyeva, médica do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, foi impedida nesta terça-feira de entrar na prisão onde ele está preso. Vasilyeva disse que a segurança não permitiu que ela se encontrasse com Navalny ou com a equipe médica local. A polícia russa aumentou a segurança na prisão que mantém Alexei Navalny nesta terça-feira, enquanto os apoiadores dele se preparavam para protestar do lado de fora. Eles exigem que as autoridades deem a Navalny os cuidados médicos adequados. O preso político anunciou uma greve de fome na semana passada em protesto contra o que ele disse ser a recusa das autoridades prisionais em tratar as dores agudas que ele tem nas costas e nas pernas. O jornal russo noticiou ontem que Alexei Navalny foi transferido para uma enfermaria com sintomas de doença respiratória e ele foi testado para o coronavírus depois de dizer que estava com febre alta e tosse. Alexei Navalny já alegou anteriormente que havia um surto de tuberculose na enfermaria da prisão e ele ainda chegou a brincar que pegar a doença poderia lhe oferecer alívio dos outros problemas de saúde. A secretária-geral da Anistia Internacional, Agnes Kalamard, disse que apelou a Putin sobre a prisão arbitrária do opositor e a deterioração do estado de saúde dele. A mídia estatal e alguns membros de um grupo de monitoramento de prisões acusaram Navalny de mentir sobre problemas de saúde para se manter nos holofotes. O índice de gerenciamento de compras do setor manufatureiro global atingiu 57,8% em março. De acordo com o anúncio da Federação Chinesa de Logística e Compras desta terça-feira, o aumento de 2,2 pontos percentuais em relação a fevereiro indicou uma maior recuperação econômica mundial. A indústria de manufatura em todos os continentes continuou a ganhar fluxo em março, com o PMI de manufatura apresentando aumentos notáveis na Europa e nas Américas. Já na Ásia e na África, houve aumentos mais tímidos. Os analistas atribuíram o crescimento à vacinação da Covid-19, que elevou a confiança do mercado. Além disso, a recuperação do comércio global, especialmente o de mercadorias, aumentou a liquidez do mercado e ajudou a melhorar as cadeias de abastecimento. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas disse nesta terça-feira que em uma a cada três pessoas na República Democrática do Congo passa fome. O porta-voz do programa pediu aumento nas contribuições dos países para que o Programa de Segurança Alimentar possa continuar a atuar na região. De acordo com a última análise do Integrated Phase Classification, 27,13 milhões estão com fome crítica no Congo. É um recorde. Ele acrescentou que isso faz com que o país centro-africano abrigue o maior número de pessoas que precisam urgentemente de assistência à saúde e segurança alimentar no mundo. Para que o programa não precise diminuir ou suspender atividades de auxílio na região, serão precisos 662 milhões de dólares. Um cargueiro holandês ameaça afundar na costa da Noruega. O navio carregado com óleo combustível está à deriva depois de um problema no motor. O navio cargueiro de 111 metros de comprimento perdeu a potência do principal motor. Ele passou a flutuar em direção à terra numa área de mar agitado, que fica 130 quilômetros ao sul da costa norueguesa. A tripulação foi resgatada porque a embarcação pode naufragar. As autoridades temem que ocorra o vazamento de 400 toneladas de óleo cru e diesel. Uma empresa holandesa vai tentar salvar o cargueiro, mas o socorro depende das condições do mar. A intenção é conectar o navio a um rebocador normalmente usado para mover plataformas de petróleo. Esta foi a nossa edição do Mundial Telenotícias para o YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da sua tela e ser redirecionado para a nossa plataforma digital da Mundial Telenotícias. Também estamos nas Smart TVs, LG e Samsung, onde você tem mais acesso a informações. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Música 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 Música